Não é? É, eu não marquei ainda. Olha, eu tenho só uma. Vamos ver aqui agora. Eu fiz aqui, ó. Você fez? Estava aqui, eu fiz aqui, uma trilha. Agora eu vou comer uma. Tá bom. A minha amarela. Deixa eu tirar lá, ele pumba. Deixa eu tirar aqui, ele pumba. Então, sim. Então, deixa eu abrir aqui. Mas, peraí. Viu? Você fechou. Voltei lá. Mas você tem que comer uma. Você fechou. Ai, é a sua? Não. A amarela é a minha. Então, você tem que comer uma verde. Tem que comer uma. Não, mano. Mas já comi outra aqui. Cadê? Essa daqui é o que eu tinha comido. Olha lá. Uma só. Então. Isso faz tempo que eu fiz uma trilha aqui. Agora eu já fiz outra vez. Come agora. Come uma. Então, agora eu vou comer. Ele tá sem o aparelho, mano. Ele tá. Rapaz, tô colocando ele pra pensar aqui no jogo da trilha. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí